Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês o desafio do 100k aqui. E hoje eu vou trazer aqui um vídeo diferente. Cara, tá uma barulheira do caramba aqui. E eu vou falar o que pra vocês? Nada. Vou mostrar o setup, vou falar um pouco sobre o desafio do 100k e vou mostrar um Zé Ruela que tá aqui em casa, que se apostou de tudo. Eu cheguei de serviço e o camarada assim com... sentou, se apostou aí, né? Tá ligado, né? E o canal dele, link na descrição, dá aquela curtida, aquela compartilhada, é dele mesmo que eu tô falando, é esse cara aí mesmo que eu tô falando com vocês. Vou mostrar isso pra vocês agora. Dá uma ré na situação. O camarada senta aí na minha cadeira, na minha cadeira não, na minha controla, né? E joga o meu videogame. Aí, ó. Isso aí é o RealCube 73 com mais um vídeo comentado pra vocês e tá aqui, cara. Aí, ó. Jogando. Se inscreve lá no canal, hein? Se inscreve. Não esquece não. O que que ele tá jogando? Olha lá, galera. Olha lá. Tá jogando um pouquinho de arte, cara. Tá jogando... Um pouquinho o caramba. Tá jogando é bastante, né? Olha isso. Meu Deus do céu. Aí, ó, galera. É o seguinte. Aí eu vou falar uma coisa pra você. O camarada vem, joga, e aí? Como é que é? Tá fazendo progresso aí ou não? Jamais tá crescendo. Já fui abandonado nesse servidor. Fui abandonado pelo próprio irmão, né? Nos servidores NA376. A gente vai tá voltando. E, galera. Eu vou tá mostrando pra vocês o meu setup. Vou tá mostrando algumas coisas aqui que está acontecendo. E o desafio do 100K? Como é que vai funcionar o desafio dos 100 mil inscritos? Se eu conseguir chegar a 100 mil inscritos, eu vou fazer implante. Fazer implante. Implante no saco. No saco. Será que é implante de saco? Hã? Se você quiser eu pôr o saco no meu. Hã? Se quiser eu pôr o saco no seu. Se quiser eu pôr o saco no seu. Olha lá, galera. Eu vou pôr o saco no seu. Vai pôr o saco no seu aí, galera. Basta isso. A gente vai tá fazendo o desafio do 100K da 20 fotos. Desafio do 100K. 100 mil inscritos até o final do ano. Dia 31 do 6. Eu rasco as sombras dele. Não contente, eu rasco feito. Não contente, o Hanfuki vai crassar a cabeça dele. Não vou. Vai sim. Vai nem a pau. Tem isso que ele tá errado com o cabelo. Tem isso que ele tá errado com o cabelo. Tem isso que ele tá errado com o meu sim. Ah, tem isso. Ele não pensa no futuro dele. Tipo assim, se eu chegar sem exercício eu consigo fazer o quê? Levantar ele. E ele e eu ficar onde? Não, levantar ele ó. Ó. Vou levantar o café. Não vai. Vou levantar o café. Vai lá, galera. Ele não quer fazer isso aí. Mas galera, é o seguinte. Quem vai tá fazendo isso aí? Eu rasco o cabelo do saco e mostro pra vocês. Ah lá, ele vai mostrar o cabelo do não sei aonde aí. Vai deixar quieto. Então galera, eu vou tá fazendo pra vocês o seguinte. É mostrar um pouco o setup. O pessoal tá curioso pra saber como é que é o setup. Primeiramente. Caramba, velho. Deixa eu mostrar aqui. Olha a altura que tá isso aqui. Deixa eu baixar isso aqui. Caramba. Ô Pedrinho. Tá alto ou não tá, filho? Não? Não? Vou mostrar aqui, galera. Aqui ó. Fala oi. Oi. Fala oi, galera. Oi. Oi, Arthur. Olha quem tá jogando aqui, galera. Tá jogando aqui. Xbox 360. Aqui ó. Vocês podem ver. Deixa eu mostrar aqui o negócio. Olha só o controle personalizado, galera. Aí sim. Então galera, é o seguinte. Eu não vou tá dando corte no vídeo, não. Não vou fazer um monte de coisa aqui. Porque o bagulho é luxo, processamento. E vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês o meu setup. Nossa, tô chegando na câmera perto. Não sei como é que tá aí. Será que se eu chegar assim fica bonito? Não. Pode encostar. Encontar. Pode encostar. É o demódio. Pode encostar na boca que o negócio fica bonito. Galera, primeiramente eu vou mostrar o headset. Aqui eu vou tá virando a câmera. Essa virada de câmera eu não vou dar corte não, galera. Vai virada mesmo. Vou deixar vocês tontos. Vou deixar vocês tontos. Então, olha lá. Aqui ó. O meu headset que eu tô usando. Ele tá cinturadinho ali e tal. Tem as caixinhas de som aí do Home Theater. Aqui, galera. É um chromo que eu coloquei aqui. Eu mesmo coloquei. Bate 2 de 3 na época que eu tava com a câmera. Depois de bater 2 de 4 lá no campo. Isso aqui ó. A TV do tio Metralha. Aqui alguns jogos. Que Metralha tem ó. Aqui galera. É o adaptador. É a câmera. A câmera que eu peguei. A Gol pobre. A Gol pobre. Tem aqui as caixinhas. O Home. Aqui é o controle. Esse aqui é o Roku. Sou eu. É. Galera. Aqui ó. PC. Pra minha edição. Ele tá desligado agora. Que eu tô economizando energia. Enquanto... Tá ligado, né? Não. Tá desligado. É. Tá desligado. Eu falei errado? Você falou que tá ligado? Não. Tá desligado, galera. Eu tô economizando energia. Tá aqui. Coisa linda. É. Aqui tá o. PS4. PS4. Que eu jogo. Tem aqui ó. Também personalizado. Vermelhinho. Cara. Olha que coisa linda. Eu gosto do botão vermelho. Você gosta do botão vermelho? Você gosta do botão vermelho? Também? Eu gosto do botão vermelho. Galera. Eu gosto do botão vermelho. Aqui ó. Vermelho. Caralho. Aqui galera. É o seguinte. Aqui é o HD de 1 Tera. Que eu peguei. Coloquei aqui no Xbox One. Né. Você vem aqui ó. Vou ensinar pra vocês. Como aumentar o HD do Xbox One. Cara. Você vem aqui. Você pega o HD externo. Conecta aqui atrás. Tá bom. Tá pronto. Tá pronto. Tá pronto. Tá com 1 Tera aqui. Agora CS4. Vou mostrar pra vocês. Montar, abrir ele. Em formato. Cara. Né. Ô Sony. Pelo amor de Deus. Vai tá aqui. Vai que o Xbox One. Vocês podem ver. Cara. Aqui embaixo eu vou mostrar só a placa. A placa que eu uso. Dá pra vocês verem. Tá escuro. Tá aqui. Tem um monte de fio. Tá empoeirado. Então galera. Esse aqui é o meu cantinho. Né. Minha poltrona aqui ó. Não. O cantinho do caminhão. Você é louco. Essa aqui é a minha poltrona. Minha mamãezinha deu pra mim de presente. E o Zé Ruela tá peidando nela faz tempo já. Sortou uma bem violenta aqui. Deixa eu fazer o fio que fica 3 dias acumulado. Fica 3 dias fedendo. E essa aqui é a cadeira que minha irmã me deu também. Ó. Cadeira. Também. Tá peidado aqui ó. Tá vendo borrão aqui. Meio marrom aqui. Foi eu que fiz. Esse dia eu tava com dor de barriga. Não deu tempo. Aí foi na cadeira mesmo. Aí ó. Olha só rapaz. Pézinho de boa. Cegado. Aí cê vê. Cê fala. Qual é o negócio desse? Qual é? É aí ó. Então galera. É o seguinte. É. Desafio do 100k. Tá acontecendo. Vai acontecer. Vídeo de hoje era só pra falar com vocês aí. Mostrar um pouco do que o T-Metralha faz. Que é nada. Né. Eu faço mais. Particulamente nada né. Particulamente não. É. Interamente nada. É. Não faço nada. Eu faço aqui. Tá ligado. E galera. A gente vai tá fazendo de tudo no canal. Meu. É. Vídeo. É. Interação. Vlog principalmente. O som dessa câmera galera. Ela não é tão legal. Ela fica mono. Então o som infelizmente não vai dar. Se vocês. Puderem. Me indicar. Um gravador de voz. Estéreo. Que fica com um som bom. Na hora de gravar. Um gravador simples. Desse. Pequeno. Fala o nome nos comentários. Que eu agradeço. Para vocês. Né. Porque eu tô precisando. Porque a BGS tá aí. Dia. Quatro. Eu vou tá indo lá. Vou convencer o Rangunki. Mas eu acho meio difícil. Né. Não sei. Quem sabe ele vai com a gente. Vai eu e ele lá. A gente vai fazer uma peça lá. Muito churrasco. Pornografia. Sexo. Drogas. Rock and roll. Mas eu tô brincando galera. Mas eu tô querendo ir lá. Eu quero. Encontrar vocês. Quero conhecer vocês. Quem acompanha o canal. Eu quero conhecer. Então galera. Tamo aí. E é nóis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas antes de mais nada galera. Eu vou dar um. Um quartizinho maroto. Né. Ó. Marotinho. Essa aqui é a mamãezinha. Minha mãe querida. Ela usa isso aqui galera. É o seguinte. É a parede de oxigênio. Pra dar uma respiração melhor. Né. Mãe. Né. Vai aparecer meu YouTube. Vai aparecer meu YouTube. Vai aparecer meu YouTube. É o YouTube. É o YouTube. Galera. Tá aqui a minha mãe. Então. É. Meu papai infelizmente. Ele se foi. Mas a mamãe tá aqui. A gente vai tá. Mostrando ela. Uma pescaria. Qualquer dia desse. Eu vou gravar. Mostrar pra vocês. Vocês querem ver ela pescar. Todo mundo falou pra mim. Minha mãe peça. 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 Pegou uns 200 kg de peixe. Esse dia aí. E sortou tudo. Que ela não conseguia trazer. Então galera. Essa aqui é a mamãezinha. Essa aqui é a cunhada. É a mulher do Rancur. O que que cê acha do dedo do ronkuf? Fala, vai. Ronkuf. Ó, não fala o que cê pensa. Só fala assim, mais ou menos, por cima, meio por cima. É um bom homem. Ó, dói, ó. É um bom homem. É um bom homem. Só isso, né? É? É um marido excelente. É. É um marido excelente. Mas é... Ó, é lápis, hein? Mas é o seguinte, galera. A gente vai tá terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mamãezinha, cunhada. Ó, é o ronkuf furgado que tá na minha cadeira, peidando lá, faz tempo. E... Tá tendo a peidão da sua. Peidou, aí acabou de peidar agora. Sertou uma bufa ali, melou tudo a merda. A cueca ali. Tá com... Vai ter que lavar, hein? Vai, é? É, mano. O bagulho é louco pra ter ser lento. Por que que eu já fui também? É? Pra lavar já, né? Então, galera. A gente vai tá terminando o vídeo aí. Ó. Família Unida. Nós aí, youtuber. Ó, o canal dele na descrição. Vai lá, corre lá, se inscreve. Ele não tá trazendo o vídeo porque ele não tem placa de captura. Então, se vocês tiverem alguma placa de captura barata pra estar vendendo, põe nos comentários aí. Se for uma placa de captura de confiança, dá um papo pra gente aí que a gente vai tá adquirindo, né? Se quiser doar também uma placa de captura pra ele, ele vai agradecer muito e vai falar seu nome em todos os vídeos no resto da vida dele, né? É isso. Então, seu nome vai ser lembrado pro resto da vida. Então, like, favorito, se inscreva no canal do Team Metrália. Valeu, Metrália Gamer com mais um vídeo pra vocês. É nóis, gente. Fui.